Todas as finais, vitórias e derrotas também nas finais do Real Madrid até hoje. Em 1956, Real Madrid 4, no Stade de Remes 3, no estádio Parque dos Príncipes. Em 1957, foi no estádio Santiago Bernadero, na casa do Real Madrid. Real Madrid 2, Fiorentina 0. A Fiorentina chegou a uma grande final, foi na segunda edição da Champions League. Em 1958, Real Madrid 3, Milan 2, decidiram o título de dois já, no estádio Hazel Stadium. Em 1959, Real Madrid 2, Stade de Remes, outra vez na final da Champions League. No Neckastadion, em 1959. Não sei onde é que fica esse estádio. Em 1960, Real Madrid 7, em Transfrancfurt. A Transfrancfurt também disputou a final da Champions League. E aconteceu no Rappersdam Park, também não sei onde é. Em 1962, Real Madrid 3 e Benfica 5, a derrota, a primeira derrota em final de Champions League. Aconteceu em 1962, perdeu logo para o Benfica, 5 a 3, no estádio Olympique Stadium. Em 1964, Real Madrid 1 e Internacional 3, no Pratestadion. Em 1966, Real Madrid 2 e Partizan 1, no estádio Hazel Stadium. Aí, de 1966, Real Madrid deu uma pausa em chegar em final de Champions League. Olha, de 1966 para 1981, quantos anos é, não é? Real Madrid, segunda derrota do Real Madrid em final de Champions League. Em 1981, aconteceu, não é? No Parque dos Príncipes, Real Madrid 0, Liverpool 1. Em 1998, outro espaço de tempo também, não é? Real Madrid 1, Juventus 0. Isso já aconteceu com a vitória, não é? O Amsterdã Arena, lá na Holanda. Em 2000, não foi tão, foi dois anos só de diferença, não é? Real Madrid 3 e Valência 0, no estádio de França, na França. Em 2002, Real Madrid 2, Baila Mercurso 1, no Rapidem Parque. Em 2014, aí de 2002, há mais de 10 anos, deu um espaço bom para chegar a uma final. 2002 para 2014, né? Em 2014, Real Madrid 4, Atlético de Madrid 1, no estádio, no estádio, não estou... Pelo amor de Deus, vou ficar devendo essa. Foi isso aqui, foi no estádio de 2014. Vamos passar para o de 2016. Aí foi mais dois anos. Real Madrid 1, Atlético de Madrid também 1, no estádio do Milan, no San Siro. Em 2017, Real Madrid... Em 2016, 17, 18, o Real Madrid foi campeão, né? Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1, no San Siro, em 2016. Em 2017, foi no Millennium Stadium. Real Madrid 4, Juventus 1. Se eu não me engano, se eu não me engano, no Millennium Stadium, acho que é no... Em Cardiff, no país de... País, país, país... O país do Beiro, né? Em 2018, Real Madrid 3, Liverpool 1, né? No Olympi... O Olympiap Stadium, né? Em 2018, Real Madrid 3, Liverpool 1. E aí, a última foi em 2022, né? Última... Última final que ele chegou. Real Madrid 1, Liverpool 0, né? No... No estádio... De France, né? No estádio de France. E agora, será em Wembley? Quer dizer, que ainda não jogou ainda, né? O... 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 O Real Madrid não chegou, mas não disputou ainda uma final de Champions League. Disputada na... É... New Embley, em Londres, né? Vai ser a primeira vez que vai jogar uma final em Wembley. Em... É... Cardiff, onde é? É... Londres... Não, Londres, na Inglaterra, né? E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Eu sei que é um pouco Kung Fu, sei lá, informações, assim, um pouco... Ah... É... Porque é a letra... Que aí, se fosse no Conselhar, melhoraria bastante, né? Mas é assim mesmo, né? Quem... Pode ser quem faz...